Oi, esse é o Conexão. Cidade Educadora é um movimento que nasceu em Barcelona, na Espanha, em 1990, no primeiro congresso internacional de cidades educadoras. Ele defende que a cidade é um direito de todos e que tem grande potencial educativo. Atualmente, mais de 480 municípios de 32 países trabalham para aprovar políticas públicas que promovam esse conceito. No Brasil, 16 cidades praticam o movimento, segundo informações da Organização Cidades Educadoras. E hoje, aqui no Conexão, a gente vai tentar entender esse conceito e conversar sobre os desafios que o país tem para implementar por aqui. Vamos conversar agora com a Dayana Araújo Silva, que é gestora de projetos do programa Cidades Educadoras, e com a professora Luz Marina de Alcântara. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Eu acho que é importante que o pessoal entenda primeiro, quem ainda não ouviu falar sobre Cidades Educadoras, entenda qual que é a base, né? Porque você pensa, mas o que vai ter nessa cidade que ela vai educar o povo, né? É isso que a gente fica pensando. Então, Dayana, eu queria começar destrinchando um pouquinho, assim, qual que é a importância da minha cidade, do meu território, na minha educação? Bom, toda cidade tem um potencial educativo, né? Além das funções tradicionais de morar, viver, trabalhar e caminhar e conviver, a cidade existe e tem, possui potenciais educativos. Como é que a gente identifica quais são esses potenciais para daí dele aflorar e realizar atividades que possam realmente promover educação nos sujeitos que vivem ali? E aí, bom, primeiro é importante dizer que os sujeitos têm diversas dimensões da aprendizagem, né? Além da intelectual que a gente está acostumado, os sujeitos se desenvolvem de forma emocional, social, cultural e físico. E nisso a cidade aporta muito para todos, né? Desde a convivência com o vizinho até o caminhar, ou como se caminha, como se chega a algum lugar. Por onde também influencia? Por onde, que meio de transporte você vai usar, que tipo de espaços públicos você vai utilizar, como são os serviços públicos daquela cidade, como é que a cidade pode, então, olhar para todos esses elementos, além dos tradicionais, que a gente já faz no dia a dia e colocar a intencionalidade pedagógica nisso. A intencionalidade pedagógica é o que vai fazer a cidade, então, ter esse caráter educativo. E aí, uma coisa que eu fico pensando, professora Luz Marina, toda cidade tem, então, potencial educativo? A gente pode encarar qualquer cidade e falar, ó, toda cidade tem esse potencial. É, eu acredito. Porque quando a gente pensa em cidade educadora, voltando, buscando na LDB, na artigo 1º e 2º já fala que todas as pessoas são responsáveis pela educação. Tanto a família, quanto a escola, quanto as instituições de pesquisa, de ensino, as organizações sociais, todos são responsáveis pela educação. Então, isso significa que tem, o potencial é para todos, é aberto. E aí, você vem de uma cidade, tem uma região muito feia, né, que é a Chapada de Veto, um negócio horroroso, assim. Eu fico pensando no tipo de educação que essas crianças têm, né? E aí, quando a gente vê as imagens do projeto lá da Secretaria de Estado de Educação de Goiânia, é tudo tão artístico, tão natureza. É por causa dessa beleza toda com que vocês têm que conviver por lá? Porque se você for lá, você não volta mais. Ai, será, gente? Será que eu vou fazer a conexão de lá, da Chapada? O que o projeto de Alto Paraíso e da região da Chapada traz da arte é porque ele é vinculado a uma instituição da Secretaria de Educação que é um centro de estudo e pesquisa ciranda da arte, que trabalha a formação escolar, a formação das pessoas, dos estudantes, por meio da arte. Então, como lá é filho desse projeto, né, ele vem por esse lado, porque a gente acredita que a arte, ela possibilita, ela promove a formação dos estudantes de uma forma sensível e crítica, né? E esse lugar maravilhoso já é arte pura. Com certeza, né? E assim, acho que não deve ter como muito ignorar essas características da cidade mesmo, né? Aí eu queria te pedir, Diana, que você desse alguns exemplos pra gente. Eu vi algumas coisinhas, assim, de algumas cidades, até uma cidade pequena, que tem algumas falas, algumas frases escritas em praças públicas, né? Mas assim, o que mais algumas cidades já implementaram pra gente poder, talvez, visualizar melhor? Acho que os grandes elementos que as cidades que se colocam, os territórios que se colocam como educativos, articulam, são esses potenciais, que podem ser ou as dinâmicas que acontecem na cidade, ou os espaços, ou os agentes que estão na cidade. Todos são potenciais educativos. E tem um elemento que a professora estava dizendo, que é em função dos saberes locais. Quais saberes aquele território expressa pra que ele possa ser educativo? Então, de repente, é um modo de se vestir, uma língua falada, uma expressão artística, ou curas e rezas que aquele território utiliza. Bom, tem diversos saberes locais que, articulados com os potenciais educativos, então, promovem territórios educativos. E aí, como isso pode acontecer? Então, você pode ter o exemplo, por exemplo, tem um projeto que acontece em Natal, Conexão Felipe Camarão, que é um projeto que valoriza os mestres rabequeiros, pra partir disso, ensinar as crianças, a cultura, a memória local e valorizar o território onde eles vivem. Então, ocupar as ruas, intervir, experimentar nos territórios de maneira diferente da tradicional e como essa troca, então, tanto as crianças e as pessoas que estão nesses territórios se desenvolvem em todas as suas dimensões, quanto a cidade também tem as suas modificações. E aí, sim, pode ser uma placa indicativa feita pelas crianças ou algum tipo de participação social específica ou alguma alteração numa praça ou, por exemplo, a vizinha da escola que sabe fazer o bolo tradicional daquele território. Como é que você olha pra cidade, pra todos os agentes que estão ali e extrai deles esses potenciais educativos? Acaba sendo conteúdo, né? Claro. Acho que é legal a gente ver mais um exemplo. Vamos assistir agora uma reportagem que foi feita pelos nossos parceiros lá da Universidade de Passo Fundo, que fica no sul do nosso país. Sobre o conceito de cidades educadoras. E essa cidade educadora é o município de Soledade. A parceria entre a universidade e a cidade foi essencial pro projeto conseguir sair do papel. Veja só. Foi através da Universidade de Passo Fundo, que conta com um campus no município, que Soledade passou a ser trabalhada como uma cidade educadora na região. Para isso, a aproximação da UPF com os gestores públicos, mais as lideranças locais, fez com que a movimentação acontecesse. Uma lei municipal foi criada, termos de compromisso foram firmados, para então ser lançada a candidatura de Soledade ao título de cidade educadora. Fato que se concretizou este ano. Nós fomos olhando, observando, avaliando, apreciando e percebendo que o modo como a gestão de Soledade estava consolidando, está consolidando a sua prática, congregaria elementos para solicitar a adesão a esse título. Continuar fazendo o que está dando certo e abrindo novas ideias, novos projetos. Perfeito. É continuar investindo e incentivando aquilo que tem dado certo, mas também ampliar esse olhar que se precisa ter no momento em que você diz que, pela força da lei e por desejo, de que quer ser cidade educadora. Por isso, aqui no Banco da Praça, esse dizer de Eduardo Galeano ilustra bem. Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. O trabalho da UPF junto ao município de Soledade vem se intensificando desde 2014. Através do projeto Universidade Educadora e do projeto de extensão, gestão da educação, o feito, o necessário e o possível, o próximo passo é oferecer mecanismos para fazer da cidade um lugar para todas as gerações. E esse finalzinho da reportagem, eu acho que é o gancho que eu preciso para poder trazer mais uma pessoa para a nossa conversa, que é o professor Márcio Tasqueto, que é da Universidade de Passo Fundo e acompanha toda essa movimentação. Oi, professor, você me ouve bem? Sim, estamos super bem. Professor, obrigada por participar com a gente. Eu queria começar te perguntando justamente esse gancho que a reportagem traz. Como uma cidade deve agir, e aí a educação, prefeitura, todo mundo junto, como que eles devem trabalhar para garantir que a educação não seja apenas para quem está naquela época da escola, mas que toda a cidade possa ser educada através da cidade educadora? O princípio importante da cidade educadora, que vem construindo movimentos ao redor do mundo, é que o potencial da cidade vai além das suas instituições tradicionais de ensino-aprendizagem. Então, o próprio território da cidade possui uma série de oportunidades educativas que amplia a possibilidade de produção de processos formativos para as mais diferentes gerações. Então, uma das alternativas ou possibilidades que nós temos, como se pensa em cidade educadora, é partir do pressuposto de que o território tem um potencial imenso de aprendizagem por meio dos seus espaços, por meio dos seus agentes, por meio das dinâmicas que a cidade vai implementando, e que vai trazendo as diferentes gerações para um caldo de cultura comum capaz de enriquecer um processo de aprendizagem que valoriza saberes locais, que traz a memória das pessoas, as vivências, as suas experiências para dentro de um diálogo, até mesmo com a escola, até mesmo com a universidade, e isso, num processo contínuo, é capaz de criar um currículo de cidade educadora, digamos assim, como Soledade vem fazendo. Você está falando até algo que a Dayana já estava dizendo anteriormente, essa valorização dos saberes locais e compartilhar sempre. Ter essa sensibilidade passa um pouco por políticas públicas. E aí, as políticas públicas envolvem, talvez, um investimento na formação dos educadores com certeza, tanto nos educadores, quanto se pensarmos na dimensão pedagógica que toda política pública possui. Então, essa intensificação dessa dimensão pedagógica faz com que a gente pense em processos formativos no campo da saúde, processos formativos no campo do transporte, processos formativos que envolvam questões de esporte, de lazer, cultura, ou seja, como que a gente mobiliza esses processos formativos que as próprias políticas públicas são capazes de desencadear. E o quanto isso pode incidir na formação também dos professores, quando a gente pode se perguntar, por exemplo, nós como educadores, qual é o potencial educativo que as nossas cidades possuem e como nessa relação entre cidade e escola, a escola passa a se tornar uma referência também, uma espécie de ponto de encontro, de fomentação de práticas educativas junto com a cidade. Eu acho que esse aspecto que o senhor está levantando, professora, é super importante e eu queria até trazer um pouco com a sua experiência, professora Luz Marina. Como que a gente faz para uma cidade toda se sensibilizar com isso, entender que a educação não é responsabilidade daquele prédio ali, daquela escola? Então, o projeto, quando começou na cidade, a primeira coisa que a gente fez foi a realização de várias rodas de escuta das pessoas, das comunidades, onde a gente ouviu os jovens, alunos de oitavo ano ao ensino médio, para que eles colocassem para a gente quais eram os desejos e os desafios deles, quais os sonhos. A primeira coisa é trazer a escuta e depois é buscar as parcerias, porque dentro daquele território onde a gente desenvolve o projeto, que é o IP Artes, é um território riquíssimo de saberes locais e de pessoas que estão morando ali, que foram morar ali pela beleza do lugar e que tem muito a contribuir para o território, para a formação. Então, a partir daí, a gente observou, a partir das escutas, onde a gente tem que buscar os parceiros e que projeto a gente vai elaborar. Uma questão que eu acho interessante é pensar todas as pessoas, porque como a gente é de uma instituição escolarizada, a gente passa a pensar o aluno a partir dos sete anos, que é a data, a época dele ir para a escola para o primeiro ano, por exemplo. A gente está vendo até imagens aí de uma das iniciativas de vocês, né? Mas continua, professora, a gente não pode encarar só o aluno ali dos sete anos, né? Então, o nosso trabalho lá, ele vai desde o bebê no útero, o projeto, ele pensa as pessoas em diversas categorias, mais poéticas do que essas que a gente conhece, que é ensino fundamental, ensino médio, etc. Então, nós colocamos a primeira etapa, que são os brotinhos do cerrado, é um trabalho que a gente faz com gestantes para musicalização, esse trabalho mesmo de desenho, arte-terapia também, para trabalhar um pouco a relação dos afetos. Eu achei fofíssima essa cena, que tem umas pequenininhas cantando com os adultos, né? Cantando, são lindas. Isso foi no Natal. Muito fofo, né? Não tem nem como a gente dizer que cidade educadora é um negócio legal, né? Olha bem, ninguém tinha ensinado para elas, para essas duas, a música. Elas ficavam lá assistindo o ensaio. De repente, elas começaram a cantar. Ai, que máximo, gente. Que legal. E aí, a pensar, criança, desde todas as suas faixas, e também as pessoas, até o período que a gente chama de florais, que é a turma da longevidade, né? Que tem os seus saberes. E ali tem uma riqueza muito grande de saberes sobre plantas, sobre remédios, né? É todo mundo contribuindo, né, Dayana? Isso. E como que a gente faz assim? Eu fico pensando muito na pessoa que não tem filho, sobrinho, na idade escolar, tá? Porque eu acho que essa pessoa, ela não está vivendo escola, né? Como que a gente faz para essa pessoa, que não tem nenhuma relação, já saiu da escola há um tempão, se envolver também nisso? É, tem duas escalas, né, que a gente está falando aqui. Uma é a escala do território e a outra é a escala da política pública, né? Como é que a gente promove essas costuras no território para que, além da escola, outros... porque essa pessoa pode não ter um sobrinho ou um filho na escola, mas ela vai no posto de saúde, ela se desloca, então ela tem contato com o motorista do ônibus, ela tem contato com os comerciantes daquele local. Então, o desafio é mobilizar o território todo em função de uma causa comum. E aí, essa articulação que a professora fala em função da escola também pode se dar em função de outros equipamentos, de outros agentes que estejam ali. Você tem um movimento muito forte de coletivos urbanos hoje, de pessoas que estão se organizando para intervir na cidade de alguma maneira com algum objetivo comum, seja para melhorar uma praça, seja para pintar um ponto de ônibus, enfim. E você tem os equipamentos que são da política pública das nossas cidades hoje. Então, você tem o programa Saúde na Escola, você tem assistência social, que faz um trabalho importantíssimo. Então, a gente fala nessa política intersetorial, é muito importante para uma cidade se construir. Muita mão, né? Muito braço, né? Ô, professor Márcio, eu queria perguntar mais uma questão que eu achei legal que o senhor falou para a gente durante a apuração que o senhor fez com um dos nossos apoiadores aqui da nossa produção e saber qual é a responsabilidade da universidade a partir do momento que ela está instalada numa escola. Enquanto universidade que tem um curso relacionado à educação, qual é a responsabilidade desses cursos, desses educadores que estão em formação com a cidade? A universidade hoje tem dois grandes desafios que a gente pode sintetizar. Um, em relação ao território, de como as universidades conseguem fazer um diálogo mais próximo com os territórios. Isso, tradicionalmente, por dentro da universidade, se deu através da extensão universitária. E um segundo desafio, que é a forma como a gente curriculariza um processo formativo que se abre para os territórios. Então, território de um lado e currículo de outro faz com que a universidade hoje tenha uma intencionalidade de relação com as comunidades de uma forma mais orgânica. Isso traz o desafio à universidade de se pensar numa organização desde fora. E talvez seja uma das grandes alternativas hoje para as universidades se reinventarem e construírem processos pedagógicos mais vivos nessa relação com os territórios e com currículos que possam se abrir às dinâmicas sociais. Aqui pela Universidade de Passo Fundo, a gente construiu uma experiência que foi citada já, que é a Universidade Educadora, a Universidade com C, que foi tentar fundir esses dois elementos da universidade que tenta se pensar 101 anos depois da reforma de Córdoba, que colocou essa questão, aqui na América Latina, sobretudo, das universidades mais vinculadas com seus territórios, com as suas sociedades, com as grandes questões que assolam as realidades históricas desses países da América Latina. E, por outro lado, o movimento das cidades educadoras. Nós encontramos aí uma ferramenta muito potente de diálogo com os territórios, de diálogo com as cidades e que vem provocando essa reinvenção pedagógica nos diversos cursos da universidade. Muito bacana, professor Márcio. Quero muito agradecer a sua participação aqui no Conexão e já convidá-lo para vir aqui ao estúdio também, qualquer dia desse, para a gente conversar um pouco mais, viu? Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo por trazer esse tema, que é um tema que a gente, além de encantado por esse tema, tem percebido o quanto ele tem produzido transformações efetivas no território. Bacana. Obrigadão, professor. Eu acho que, assim, agora para o final do programa, eu queria muito que a gente pensasse na nossa realidade brasileira, que é tão desafiadora, né? Eu queria ouvir na opinião de vocês, começando com a professora Luz Marina, quais são os principais desafios para as cidades brasileiras conseguirem implementar, para a gente aumentar esse número de 16 para, não sei, a gente tem muitos municípios, né? Mas aumentar mesmo, substancialmente, esse raciocínio nas cidades brasileiras. O desafio seria que todas as pessoas se sentissem responsáveis umas pelas outras, primeiramente. Pensar que se o meu vizinho não está bem, o que eu posso fazer para que ele fique bem? Esse é um desafio. As políticas públicas, né? Que os governos investam para que torne, possam tornar as cidades mais ecologicamente corretas, né? Essa questão da desigualdade também social, que isso precisa ser resolvido. A cultura ser valorizada, né? Que nós precisamos de uma sociedade que seja ecologicamente correta, socialmente, economicamente viável, socialmente justa e culturalmente diversa. Então, assim, são grandes desafios e são eixos muito fortes, né? A sua opinião, Dayana, quais são os desafios do Brasil? Bom, no contexto brasileiro, a gente tem um desafio que é da descontinuidade política, né? Quando você propõe uma cidade educadora e para você integrar o movimento internacional de cidades educadoras, você precisa de uma política pública e de um município comprometido com essa política. Independente de quem for a liderança daquele, né? Independente de quem for a liderança. E esse é o nosso maior desafio no país hoje, é a descontinuidade política. No entanto, muitos territórios, e aí, bom, usei o exemplo da Conexão Felipe Camarão lá em Natal. Tem em São Paulo o bairro de Heliópolis, que faz um trabalho lindo, um bairro educador, que há muito tempo tem trabalhado nisso. Essa experiência lá de Goiás, esses movimentos territoriais, essas articulações que são territoriais, que são menores, dão muitos exemplos de como a política pública pode se comportar e como a gente pode dar força para a política pública. E são exemplos que inspiram também, né? Com certeza. Porque você vê um negócio dando certo ali, você fala, caramba, a minha cidade também tem esse potencial, né? Com certeza. Eu acho que o desafio do Brasil hoje tem a descontinuidade política que foge um pouco do nosso controle, mas tem um outro lado que é de valorizar essas ações territoriais que promovem territórios educativos e que estão efetivamente mudando a vida das pessoas que moram nesses lugares a partir de processos intencionalizados na cidade, com a cidade, para a cidade, né? Eu acho que se, bom, conseguimos dar forças para esses movimentos e organizar as metodologias, trocar o que já foi feito em um lugar com o que já foi feito em outro, dar insumo para a gente conseguir que mais cidades possam ser educadoras com legitimidade. E assim, por último, o investimento para que isso aconteça sempre é alto? Não necessariamente. É muito colaborativo, né? É colaborativo e é muito da articulação. O que geralmente acontece é que os órgãos da cidade, os equipamentos da cidade vão agindo de forma separada. Cada um, a escola aqui, o equipamento de saúde aqui, o setor de transporte aqui e ninguém se conversa por um objetivo comum. Muitas vezes a conversa para o objetivo comum, que é educar as pessoas dessa cidade, para que elas sejam, para que elas vivam melhor e para que elas tenham dois direitos fundamentais garantidos, que é o direito à educação e o direito à cidade. Como é que todos esses equipamentos, todos esses agentes olham para um lugar comum? Esse é um desafio, mas não há dinheiro, né? Que está em jogo. É como a gente articula em prol de uma proposta de uma cidade que possa educar. É pelo que vocês ficam falando, dá muito a sensação de que tem muito afeto no Cidade Educadora, né? E muito diálogo. Eu acho que é realmente um caminho aí que precisa ser escolhido, né? O diálogo, o caminho do diálogo com afeto para gerar a educação, né? A participação social. A atitude de corresponsabilidade. Sim. Eu quero muito agradecer a participação de vocês, foi ótimo conversar. Adorei o convite para conhecer a Chapada, viu? Vou tomar o café lá na sua casa, professora. Convidadíssima. Voltem sempre à conexão, viu? Obrigada. A você de casa, muito obrigada também pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Muito obrigada, um beijo, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Tchau.